Um homem que estava sentado em uma calçada na noite da última sexta-feira foi atingido por uma motocicleta em um acidente gravíssimo. O caso foi registrado na rua Nova Granada, no bairro Módulo 6, em Juína, e a motocicleta era conduzida por um menor de 17 anos que invadiu o local. Segundo informações, o condutor da moto fazia manobras perigosas, empinando na via pública e em determinado momento, ao perder o controle da moto, acabou atingindo a vítima sobre a calçada, causando uma fratura exposta em sua perna direita. Imediatamente, populares acionaram o corpo de bombeiros que esteve no local com a sua ambulância de primeiros atendimentos até a chegada do SAMU. O soldado Carvalho conversou com a imprensa. A gente foi acionado para essa ocorrência. A gente se depara com um rapaz caído ao solo, com um ferimento grave na perna e uma possível fratura no membro inferior direito e um corte, uma laceração bem grande na perna. A gente fez a contenção da hemorragia e realizou a imobilização, aguardando a chegada da equipe do SAMU. Como a equipe do SAMU já tem toda a aparelhagem, toda a medicação para poder medicar o paciente e dar um certo suporte a mais ao paciente, a gente repassou a vítima, a equipe do SAMU, para estar encaminhando para a unidade hospitalar. Diante disso, a gente alerta a população, a jovens que praticam manobras radicais dentro do município. Tomem cuidado, não estou falando que esse foi o caso, não sei como foi a situação, mas aí já ficou alerta, são muitos acidentes de moto com jovens que ocasionou, é um pedestre que estava sentado em sua residência e acabou sendo atropelado por uma motocicleta. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e verificou que o infrator estava com diversas escoriações pelo corpo e foi conduzido com sua genitora para registro da ocorrência na delegacia. O comandante do 20º Batalhão da PM de Juína, Tenente-Coronel da Láqua, e falou com a reportagem. Nessa data, agora no período noturno, nós tivemos uma fatalidade. Um menor, sob conhecimento da sua mãe, motocicleta em nome da sua mãe, conduzindo o veículo automotor, fazendo manobra perigosa, numa via pública do município, perdeu o controle empinando essa motocicleta e veio atropelar um cidadão que estava na calçada, sentado na cadeira, como vocês podem ver ali atrás. Esse cidadão, que estava no seu momento de descanso, em frente à sua casa, foi vítima de uma irresponsabilidade, tanto dos pais, que têm conhecimento que o menor não habilitado estava conduzindo a motocicleta, como do próprio menor, que assumiu esse risco, praticando essa direção perigosa. Nós voltamos a ressaltar, mais uma vez, dando conhecimento à população, que sobre pode ser alguma entregue veículo automotor para menores não habilitados, e nem mesmo conduza veículos em situações irregulares. Esse jovem vai ser conduzido para a Polícia Civil, ser entregue à Autoridade de Polícia Judiciária Civil, bem como a sua mãe também foi conduzida, uma vez que ela afirmou que entregou o veículo para o menor. Então, nós, policiais militares, estamos trabalhando diuturnamente para garantir a tranquilidade da população juinense, e contamos com a colaboração e a compreensão de cada um dos cidadãos que não entreguem veículos automotores para menores não habilitados. A motocicleta foi averiguada, foi identificada que essa motocicleta está em nome da mãe desse rapaz, configurando, sim, que foi entregue esse veículo, uma vez que ela também confirmou que tinha conhecimento, que ele tinha chave e usava a motocicleta. No momento em que um adulto entrega um veículo automotor para um menor sem habilitação, ele está cometendo um crime, e ele vai ser responsabilizado por isso. Além do que, não somente a punição em cima das nossas normas, mas, assim, levando ao dano a uma pessoa que estava sentada na calçada e teve aí uma lesão na perna. A princípio, diagnosticado, analisado primariamente pela equipe de atendimento, ele teve uma fratura do fêmur e também uma lesão grave em seu órgão genital. Então, nós nos preocupamos com isso e ressaltamos que não entreguem. serão responsabilizados. Agradecemos a colaboração da imprensa, de Juína, que se faz presente, noticiando, dando essa oportunidade para a Polícia Militar poder levar essas informações e contamos com a colaboração de todos. Nos colocamos à disposição para todas e quaisquer informações. Muito obrigado. 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 Obrigado.